E aí Clashers, beleza? Bruno Clash da área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada Hoje foi uma doideira o dia, eu fui ensaiar na Gaviões e voltei correndo porque eu vou desfilar na Gaviões da Fiel, mano Mas é só uma coisa aí pra falar pra vocês porque que o vídeo atrasou tanto, né? Mas beleza, vamos lá, vamos para o Clash Royale porque o negócio tá louco Hoje é um dia muito legal, cara, um dia muito bom, já vou dizendo Bom, estamos aí com o Clash Royale e já estamos ali vendo que tem algumas coisas pra fazer Temos ali um baú de ouro pra abrir Não, calma, calma, não é só isso não, calma aí, calma aí, não é só isso aí não Porque temos também um baú do Rei Lendário na missão, cara Olha que legal, um baú do Rei Lendário na missão, cara, que é muito difícil de conseguir E também temos o baú de ouro, mas não é só isso, calma, calma, calma Temos também o baú do clã, mano, temos também o baú do clã E é claro que na loja temos também um baú épico que veio pra gente Aliás, vamos começar aqui vendo o que tem na loja, né, rapaziada Bombardeiro, Gigante Real, temos aqui os nossos eletrocutadores E as Mini P.E.K.K.A., Mini P.E.K.K.A. é bom, Mini P.E.K.K.A. é bom, já vou comprar Por quê? Porque eu vou explicar isso agora pra vocês Eu estou utilizando um deck que eu substituí o Fantasma Real pela Mini P.E.K.K.A. Por quê? Tá vindo muito Gigante Real e tá vindo muito Corredor O Corredor, beleza, o Fantasma Real até daria conta, não tem problema, não é o problema total Porque eu posso ativar a torre e tal Mas o problema é o Gigante Real, cara E o Gigante, tem muito deck de Gigante e muito deck de Gigante Real E com a Mini P.E.K.K.A. eu consigo resolver ela Resolver esse caso com um custo baixo até Usando o 4 de Elixir eu consigo tranquilamente resolver esse problema Então foi muito bom e por isso eu comprei aí as Mini P.E.K.K.A.s Beleza? Vamos comprar aqui o baú épico 10 mil de ouro é sempre bom, carta épica, né É muito bom porque, cara, é muito difícil conseguir, né Essas cartas épicas Então, duas cartas do Príncipe mais 5 do Clone é safadeza, mano 5 do Clone é osso Vamos lá, melhorar aqui 6 do Executor, boa Executor nível 7 Até que enfim, veio uma carta boa nesse baú Agora nós vamos ter muitas cartas E tomara que seja uma carta boa Podia ser Golem, Bebê Dragão Bebê Dragão podia, porque tá quase chegando aí A um nível melhor pra passar pra próxima fase Próxima nível, né, galera Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Foi! Fúria, mano Fúria não Fúria não, mano Fúria não, mano Fúria não Beleza, conseguimos ali Completamos ali nosso baúzinho Ah, deixa eu colocar aqui Deixa eu até ativar aqui Porque, pelo amor de Deus Eu tiro às vezes o som Deixa eu baixar um pouquinho o som Porque é mais legal ouvir com o som, né, rapaziada Beleza, agora vai ter som Agora vai ter som Vamos abrir aqui o baú de ouro Vamos abrir o baú de ouro Vamos lá Espírito de Gelo Barril de Esqueletos Esqueletos... Não, esse foi horrível, né Golem de Gelo Tá bom, vai Golem de Gelo tá bacana Beleza, beleza Vamos lá Vamos abrir agora Agora, agora O baú do clã, mano Vamos lá Será que vem lendária? Vamos lá O baú do clã ainda tá bugado Tá com a aparência do baú de ouro Pelo amor de Deus, hein, Supercell Tá na hora de arrumar isso aí, cara Já começou o ano Vamos lá, vamos lá Vamos arrumar isso aí, cara Beleza, vamos lá Corredor Ó, ó, nem vou reclamar mais Porque já veio o corredor na primeira carta, mano Goblezinhos Que virou ouro Também temos Barril de Esqueletos Também tá indo pro nível máximo Quase ali, se eu quiser Mais quatro cartas Torre de Bombas Que é inútil Vamos lá Golem de Gelo Quinze Golem de Gelo Penúltima carta É canhão Não vai vir lendária Ao contrário aí Parece só veio O corredor de bom mesmo, viu, mano Lançador Lançador Tá beleza Tá beleza Porque o lançador É uma carta boa também Gostei do lançador Do barril de esqueletos E também do corredor Beleza Ah, o guarda de Gelo Também não é ruim não Show de bola Agora vamos abrir aí O baú Tão esperado Por todos E por mim Principalmente, né, galera Porque baú do rei lendária Não é todo dia que a gente abre Então bora lá Vamos escolher aí As cartas do baú Do rei lendária E é claro Vai vir uma lendária, manos Vai vir uma lendária Então vamos lá Um, dois, três E partiu Foi Ó Uh 4.200 de ouro Mais 7 cartas Primeira escolha Ép Gelo ou Exército de Esqueletos Mano, precisa perguntar Precisa perguntar É óbvio que é Exército de Esqueletos, né, mano Você tá louco Vamos lá 6 cartinhas Próxima escolha Gigante real Ou Zap Os dois Eu tô no máximo Então é ouro extra Vamos, é claro De Vamos de gigante real, né Dá um pouquinho mais de ouro Eu tô com bastante Zap pra doar Então tá tranquilo Vamos lá Mais uma aqui Mais uma escolha Olha Essa escolha É bacana Porque Executor Eu já tô pra ir pro próximo nível A bruxa também Mas a bruxa Se eu aceitar a bruxa Eu vou ter um pouco mais Eu vou ter É 54 cartas Pra passar pro próximo nível Que é o nível 6 É isso Isso mesmo Isso mesmo Que é o nível 6 É, acho que é isso mesmo Beleza Então vamos escolher a bruxa, mano Vamos escolher a bruxa Porque Vale mais a pena Porque nesse caso Ela vai ter mais cartas Pra passar pro próximo nível Então vamos lá Próxima carta aqui É Máquina voadora Ou torre de bombas Alguém tem dúvida? Vou perguntar pra vocês Alguém tem dúvida? Tá, beleza Eu não vou dar nem tempo De vocês responderem Porque é Máquina voadora É óbvio Meu Deus do céu, né, cara Pelo amor de Deus Vamos lá Quem é o louco Que vai pegar a torre de bomba? Olha Esse aqui Meu amigo É trollagem Clone ou espelho, mano Cara Que absurdo, né, mano Que absurdo Ahn Deixa eu ver como é que vai ter aqui Tá Eu vou aqui De clone, mano Eu vou de clone Vou de clone E a próxima carta A última Antes da lendária 9 pecas Ou 9 venenos Adivinhem Adivinhem qual eu vou Eu vou de 9 pecas, né, mano Até porque o veneno tá com nível A mais do que a peca Que é, não é legal Que não é legal A peca precisa Tá num nível bacana Então vamos melhorar A peca, rapaziada Boa 9 pequitas Agora é a hora Da sua torcida Já manda a sua torcida aí E faz o seguinte Comenta aqui agora Agora Antes de ver Qual a carta lendária Você acha que vai vir Neste baú Do rei lendário Comenta aí É mineiro É bandida É bruxo sombrio É mega cavaleiro É fantasma O que que você acha Mago elétrico Cara, comenta aí Comenta aí agora E é claro Se você tá aqui já Deixa aquele like Pra fortalecer o canal aí Pra fortalecer o vídeo Você dando like Vai ajudar o canal A ter mais recomendações De vídeo, beleza? Tamo junto, galera E bora lá Ah, e não esquece De se inscrever no canal, né, mano? Se inscreve aí Momento Jabá Então vamos lá Próxima carta Carta lendária Vamos escolher entre Foi Meu Deus Duas cartas boas, mano Princesa Ou dragão infernal A princesa Acabei de passar a princesa Pro nível 4 O dragão infernal Tá indo para o nível 4 Tá com 4 barra 10 Então nesse caso Hoje Somente hoje Exceção Eu vou pegar O dragão infernal Mas comenta aí Quem acertou Quem acertou Fala Eu tinha chutado Que ia ser dragão infernal E princesa Eu achei que vinha princesa Eu achei que vinha dragão infernal E eu vou escolher Dragão infernal Nesse caso, rapaziada Foi dragão infernal Conseguimos ali A nossa carta lendária 5 barra 10 Quase indo aí Tá na metade Pra ir pro nível 4 Bom Estas foram as cartas Eu gostei Da máquina voadora Gostei também Da peca E gostei Do dragão infernal Gostei dessas cartas Que vieram E foi muito bom Foi muito bom Já vamos abrir aqui O próximo O próximo baúzinho Ouro mais foguetão E também Flechas Beleza Vem ouro ali Flechas É ouro Beleza Estamos aí Com um baú de ouro 40 ali Pra poder abrir ele E é isso, rapaziada Conseguimos ali Fechar Abrir todos esses baús Que nós tínhamos Aqui no canal Bruno Clash Então galera Agora é com vocês Deixa o seu like Se inscreve no canal E já comenta aí O que que você acha Que vai vir Na próxima abertura Você acha que vai vir lendária? Comenta aí Que eu quero saber Beleza? Tamo junto galera É nóis Um abraço Vou jogar Um Clash Royale Fui!